A surpresa? É, qual é a surpresa? Ai! Conheço você, você é o chefe do Lucas? Eu sei. É que... Eu queria desculpar com vocês. Quem é aquele menino com a camisa roxa? Ah, esse daí é o Pedro. Pedro? Pedro? O que foi? Esse daí é o chefe do Lucas. Ele se arrependeu por enquanto. Oi, tudo bem? O nome desse cara é Pedro? É, com certeza. Ele também já se arrependeu tanto. Então, onde é que a gente estava? Ó, é. Bom, eu... Eu tenho uma surpresa pra vocês. Faz uma surpresa. Veja. O que é isso? Hã? Oi? Sou o Chucky. Quer brincar? Calma, calma. É só um boneco bonzinho. Mas, ele falou Chucky. Ele foi criado nos anos 80. Mas, por que que dizer que é Chucky? Mas, por que ele falou esse nome? Eu não sei. Bem, deve estar sobre isso, né? Quer ficar com ele? Não, 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 obrigado. Ué, por que não? Por que não, né? Eu, Edson, nós temos cheio de gozo pra você. Ô, Edson, vamos, vamos. Ai, é... É... É, se quiser, né? Uau. E é muito pesado. Nossa. Me ajuda aí, Pedro. Tá bom. É sério isso? Prepare-se. Eu tô rindo, eu tô... Deve ser que ele só topessou, com certeza. É. Só topessou. Vamos subir, certo? Sobe. 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 Isso. Agora vai. Isso. Oh, ele só fica na parede. Ai. Deixa isso comigo. Nada. Deixa eu ver. Eu acho que é assim. Deixa eu ver. Sai da frente, Pedro. Tá bom. Deixa eu ver. Eu acho que é assim. Nada. Volta? Peraí. Eu acho que é assim. Deixa eu ver. Pronto. Agora sim. Problema resolvido. Nossa, que boneco estranho. Vamos. Vamos. Ué, por que que ele trouxe esse boneco? Eu não sei. Onde que nós vamos deixar? Onde que nós vamos deixar? Aí. Boa. Aí não é muito confortável pra ele. Não? Não. Onde que nós vamos deixar? Que estranho. Bom, deve ser que ele tá ótimo aqui. Onde que nós vamos deixar? Onde que nós vamos deixar? Onde que nós vamos deixar? A água é muito confortável. Onde que nós vamos deixar? Onde que nós vamos deixar? Onde que nós vamos deixar? Oi! Ô, Céus! Bom, deve ser que é meu assim, com certeza. Deixa eu ver. Ai! Meu Deus. Deixa eu ver. Ai! Tá. Isso deve estar muito estranho. Me tirou daqui. Socorro! Ainda bem. Temos que deixar ele aqui. Será que ele tá assim, com certeza, confortável? Eu acho que não. Oi! Sou o Chucky. Quer brincar? Já está de noite, Chucky. É aí. Nada. Nada? Como assim nada? Nada. É só um boneco bonzinho. É, ok. Bom, vamos dormir. É. Estou muito cansado. Eu também estou. Nossa, o plano está dando certo. É. Não. É, 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 é. É, 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 é. É. Oi, tudo bem? Mas onde está o Edson? Está lá no próximo quarto No próximo quarto, é? No primeiro? Você consegue me ver? Eu consigo ver você Não tenha medo O que? Eu não vou machucar você Você está em sacanagem comigo? Não? Claro que não Na verdade, eu queria saber do que você está bem Mesmo que você não seja real Tá legal Vou explicar uma coisinha para você, tá? Eu sou o brinquedinho de criança Vem vim dos anos 80, produzindo e macho Eu estou aqui de perto Vem aqui na tua frente Segurando esta faca Muito afiado Você não está? Eu estou sim Eu também sempre fui hospitalizado Certo? O Edson e o Pedro nem é Os meninos malucos do que eu conheço Se é isto Lá naquele dia Mas como assim? Tá, tá, tá Tudo bem, tudo bem Meu senhor Quer saber? Você é o próximo Eu vou voltar para o senhor Opa, mas Mas só que Que homem maluco Que bateu a cabeça no chão Se é que eu conto A verdade para o Edson O que aconteceu? Edson Edson, você não vai acreditar O que foi, Pedro? Veja nos seus próprios olhos O que é isso? Eu não sei Mas só que na verdade Ele entrou aqui Como assim? Não é possível Isso é impossível É sério isso? Pedro Por acaso você Bateu a cabeça no chão? Não Não Ele estava bem aqui Agorinha Quando eu acordei Depois Ô céus Você deve estar Sonhando mesmo Eu acho que eu devo estar O Edson O que foi? O que foi? Então agora né E chamam eu de doente E esse cara É um chato em pessoa Que cara mais dodói Eu tô até um pouquinho De inveja Então Ele já acreditou Sobre disso né Mais ou menos Sai daqui seu boneco safado Eu não vou sair daqui Até matar Todo mundo Eu espero que vocês dois Não deviam ter descoberto Meu plano de dominar O hospital todo Inclusive vocês Certo? Vocês podem Intentar alertar Mas só que ninguém Não vai acreditar em vocês Eu sou fofo E vocês não é nada Sai daqui Seu cara doente Acho que esquecemos o contrário Esqueceu mesmo É um chato Vamos lá.